CAPÍTULO 800 – A MONTANHA DO DECLIVE ACENTUADO LAVADA PELO SANGUE Tradução do Coã Revisão Se despadrem para a maioria dos famosos anciãos das seitas presentes, o fogo da vida deles já estava diminuindo. Era quase impossível para eles darem outro passo adiante no seu cultivo em suas vidas. Neste caso, a pílula da transformação divina, que poderia aumentar suas chances de avançar com sucesso ao reino mar divino, não era muito tentadora. A razão pela qual muitos deles vieram para ter a chance de obter a pílula da transformação divina era em consideração aos seus discípulos. Mesmo se eles engolissem a pílula da transformação divina, basicamente não haveria qualquer chance para eles avançassem da quinta para a sexta etapa da destruição da vida. Por outro lado, esta pílula celestial de concessão da vida era diferente. Não apenas atrairia a atenção dos anciãos presentes, mas era uma pílula divina que eles enlouqueceriam. Quanto maior o limite atingido por um artista marcial, maior seria o potencial da vida que eles teriam extraído, mais vibrante o fogo de suas vidas se tornaria e mais difícil seria estender sua vida. Para um artista marcial comum, um medicamento inferior, capaz de aumentar em cem anos a vida de um mortal, poderia prolongar suas vidas por dezenas de anos e até mesmo ter o efeito de ressuscitar os mortos. Para um artista marcial do reino Xiontia, os medicamentos de alta qualidade, capazes de aumentar mil anos, tinham efeitos similares. Mas para um mestre nas etapas da destruição da vida, medicamentos que poderiam prolongar suas vidas poderiam ser chamados de tesouros lendários. Se alguém não tivesse fundos de um reino divino, seria simplesmente impossível pensar em obter um. E essa pílula celestial de concessão da vida era uma dessas pílulas maravilhosas. Não só poderia prolongar a vida, mas também tornar o fogo das suas vidas muito mais reluzentes, era como voltarem o tempo e torná-los mais jovens em até 500 anos. Esta era uma mudança da vida, uma pílula divina desafiadora dos céus que até mesmo os quatro reinos divinos tinham apenas um pequeno número. Para esses anciãos, o fato de se tornarem 500 anos mais jovem significava que havia uma chance de que eles conseguissem aprimorar ainda mais seu cultivo. Se isso fosse combinado com a pílula da transformação divina, poderia até haver uma chance de avançar para a sexta etapa da destruição da vida. Depois de atingir a sexta etapa da destruição da vida, se eles experimentarem outra grande chance de sorte, pode até haver um menor fio de esperança para alcançar o reino mar divino. Embora eles fossem apenas os mais fracos dos mestres do reino mar divino, esse ainda era o reino mar divino. Eles renasceriam. Seu Dante ia experimentar e há grandes mudanças e eles teriam pelo menos 5 mil anos de vida para gastar como quisessem. Para eles, isso era o mesmo que viver como um imortal todos os dias. Vamos atacar juntos. Ele só está por volta do tricentésimo lugar no mandato do céu. Há meio mês e seu cultivo está apenas no nível avançado do reino núcleo rotativo. É impossível para ele ter feito outro avanço em seu cultivo ou que sua força tenha aumentado muito em tão pouco tempo. Nós temos quatro mestres do mandato do céu aqui. Enquanto unirmos forças, podemos definitivamente capturá-lo vivo. O mestre do salão se tu gritou. Enquanto ele falava, os olhos de Limming de repente travaram em seu corpo. A máscara gélida e as linhas pretas que serpenteavam a máscara pareciam exalar uma intenção assassina quase infinita, fazendo com que ele sentisse como se tivesse caído em um lago profundo e gelado. No entanto, ele se lembrou dos três mestres do mandato do céu atrás dele. Com ele, isso era um total de quatro grandes mestres. Eles tinham uma enorme vantagem sobre Limming. De repente, ele se encheu de coragem e bravura novamente. Vamos atacar juntos. Feng Yan, Jusun, vá até o templo principal e ative a formação da matriz de proteção. O principal templo da filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado naturalmente tinha sua própria grande formação de matriz defensiva. Mesmo que Limming fosse proficiente nas formações de matrizes do imperiador demônio, ele não seria capaz de desconsiderá-la completamente. Uma vez iniciada a formação da matriz, ela seria capaz de conter Limming por um grande período. Os artistas marciais da praça imediatamente começaram a correr em direção ao grande salão. Quanto aos três famosos anciãos de seita e aos outros artistas marciais da destruição da vida, todos se dispersaram, espalhando-se e ocupando posições favoráveis. Eles estavam prontos para usar todos os tipos de métodos de ataque furtivos em Limming. Embora eles não se atrevessem a enfrentá-lo diretamente, eles poderiam aproveitar o momento em que ele estava lutando contra os quatro grandes mestres para se esgueirar e efetuar alguns ataques. A final de contas, a recompensa do Mestre do Salão Situ era simplesmente muito tentadora. Não tenham medo. Nós temos uma vantagem absoluta com a nossa força. Lim Lanjan deve ter consumido grande parte de sua verdadeira essência para escapar. Ele não pode ter muita verdadeira essência restante. A voz do Mestre do Salão Situ ecoou nos ouvidos de todos. Todos os discípulos da seita Névoa Mística, sigam o meu comando. Preparem a formação da Névoa Mística. O soberano da seita Névoa Mística era um dos três anciãos famosos das seitas. A pílula celestial de concessão da vida era uma atração muito grande para ele. Ele tinha que obtê-la a qualquer custo. Além disso, ele ainda tinha que se vingar de quando seu discípulo, Yan Xunxuan, havia sido gravemente ferido. A formação da Névoa Mística precisava de doze discípulos de elite para ser formada. Confiando em sua cooperação mútua, os artistas marciais seriam capazes de fundir seus ataques juntos, combinando os fracos para derrotar os fortes. Neste momento, todas as pessoas que a seita Névoa Mística havia trazido eram discípulos extraordinários e todos eles estavam familiarizados com a formação da Névoa Mística. Uma vez que essa formação era estabelecida, mesmo que não fosse capaz de prejudicar Li Ming, ela ainda pode servir como um objeto de distração. Todos esses discípulos eram elites bem treinadas. Mesmo que a situação fosse caótica e tensa, eles ainda procuraram seu lugar de forma ordenada. O soberano da seita Névoa Mística na realidade ficou na frente desses discípulos, bloqueando Li Ming. Assim que Li Ming começasse a atacar, o soberano da seita Névoa Mística se defenderia, assegurando que a formação da Névoa Mística fosse formada com sucesso. Nesse momento, os lábios de Li Ming se curvaram em um feroz sorriso de escárnio. Embora ele não levasse a sério essa formação de batalha, isso não significava que ele permitiria que simplesmente fizessem o que quisessem. Você realmente acha que pode me bloquear? Intenção Marcial do Demônio Celestial Abertura Total Bang! A energia de um campo de força aterrorizante se precipitou como uma maré. Ele revolveu a força do Deus Heregeia até o limite, liberando simultaneamente a força do terceiro nível dos oito portões internos escondidos enquanto ele derramava seu espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze na energia do campo de força. Campo de força azurá, supressão dupla do corpo e da alma. Campo de força Deus da morte é, limite a vida e toda a vitalidade. Os discípulos da seita Névoa Mística que estavam criando a formação da Névoa Mística foram subitamente envolvidos pelos dois campos de força. Pelo fato que os discípulos com os cultivos mais fracos não podiam suportar a pressão do campo de força azurá, suas cabeças explodiram como melâncias enquanto sangue vermelho e fluido cerebral branco espalhava-se por todo o chão. Quanto aos outros, seus corpos repentinamente tremeram, seus olhos se despedaçaram, seus vasos sanguíneos estouraram, seus meridianos se despedaçaram e seus dantians desmoronaram completamente dentro de seus corpos. Ping! 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 Com vários sons abafados, vários artistas marciais caíram no chão. Muitos cadáveres sem cabeça ainda estavam em pé, seus corpos se contorcendo em resposta. Essa cena repentina fez com que muitos artistas marciais presentes ficassem atordoados devido ao medo. Como seus companheiros haviam morrido agora? Eles nem viram Linlanjan fazer nada. Era como se ele apenas olhasse para eles e todos morreram no local. Linlanjan! Você se atreve a matar meus discípulos da seita névoa mística? Eu vou tirar sua vida! Os olhos do soberano Yan da seita névoa mística ficaram vermelhos como sangue. Ele tirou uma espada longa de seu anel espacial, revolvendo toda a energia dentro de seu corpo enquanto apontava diretamente para Linming. Linming zumbou. Que piada! Você quer me matar, mas eu não posso te matar? Você acha que eu deveria esticar o pescoço e deixar você cortar como quiser? O ancião Yan não tinha a intenção de brincar com Linming. Ele calmamente acariciou a borda de sua espada, fazendo com que a lâmina se tornasse translúcida, como se fosse de Jade. A energia tremulou e uma luz divina iluminou o céu azul. Espada repartidora dos seus. O ancião Yan cortou com sua espada em direção a Linming. A seita névoa mística era uma forte seita de quinto grau, portanto suas heranças eram naturalmente boas. Esta espada repartidora dos seus era um movimento final da arte de espadas da seita névoa mística. Era preciso cultivar o mantra herdado em seu interior até o mais alto nível para usá-la. De acordo com os textos antigos da seita névoa mística, quando o poder da espada repartidora dos seus atingisse seu auge, um único golpe de espada poderia separar o infinito céu azul. Zeng. A luz da espada se voltou. Parecia um dragão de Jade descendo as montanhas, emitindo um som áspero e penetrante que atravessava as nuvens e podia separar a pedra. Encarando a espada de um mestre do mandato do céu, Linming estava inexpressivo. Ele balançou a lança longa em sua mão e o conceito do fogó combinou com as leis do espaço. Lei da aniquilação, cadeia de estrelas. Ping. O espaço se quebrou como vidro. A energia da chama se fundiu com o poder do espaço, condensando-se em minúsculos fragmentos que giravam no ar como estrelas em miniatura. Então, eles apontaram para o ancião Ian e cobriram a luz da espada. K. Sons ásperos de energia colidindo encheram o ar. Os fragmentos estelares rasgaram a luz da espada e aterrorizantes ondas de choque de verdadeira essência explodiram, provocando uma enorme tempestade na área ao redor. Sob o impacto de um fluxo tão aterrorizante de energia, o ancião foi atingido no peito. Ele foi enviado voando para trás, o sangue caindo em seu corpo quando ele quase vomitou um pouco. Soberano. Quando os jovens de elite da seita névoa mística viram o ancião Ian mandado voando de volta em um estado tão miserável, todos ficaram inexplicavelmente horrorizados. A espada repartidora dos seus que seu soberano usou era um movimento final de sua seita névoa mística. Como isso pôde acontecer? Enquanto isso, Li Ming não deu ao ancião Ian qualquer chance de se recuperar. Ele virou a lança vermelha em suas mãos e a cadeia de estrelas foi emitida novamente. Desta vez, Li Ming foi quem tomou a iniciativa de atacar. O poder do espaço se condensou em inúmeros fragmentos estelares que dispararam com seu ataque. O ancião Ian bloqueou alguns, mas muitos dos outros artistas marciais também foram pegos dentro do alcance do ataque. Sejam cuidadosos. Retirem-se. Vários anciãos gritaram em alarme enquanto eles simultaneamente lançavam escudos de verdadeira essência ao redor deles. No entanto, o máximo que eles podiam proteger eram eles mesmos. Era impossível que eles conseguissem ajudar qualquer outra pessoa. Os fragmentos estelares eram muito rápidos. Eles foram atirados para frente como uma chuva de facas, disparando de forma imprudente contra os artistas marciais. Uma parte dos fragmentos estelares violentamente se chocou contra os escudos da verdadeira essência de vários anciãos, irrompendo em faíscas brilhantes e mortais de energia. Mas a maior parte dos fragmentos estelares fluía para os grupos de artistas marciais comuns. A maioria deles tinha o cultivo no reino núcleo rotativo e alguns ainda estavam no reino Xiotian. Era impossível para eles resistir a tal ataque. Ping. 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 O sangue vermelho e escarlate fresco floresceu no ar. Gritos miseráveis. Soaram de todos os lados. Vários artistas marciais do reino núcleo rotativo tiveram suas cabeças perfuradas sem resistência por esses fragmentos estelares. Então, o poder selvagem e violento do espaço explodiu, fazendo com que suas cabeças explodissem e seus fluidos cerebrais se misturassem com a chuva de sangue. Rápido, retirem-se. Todos os jovens artistas marciais sobreviventes de todas as seitas e clãs familiares perderam instantaneamente qualquer resquício de coragem que tinha restado. Suas mentes quebraram devido ao medo quando todos fugiram. Eles tinham originalmente vindo que pensando em obter a pílula da transformação divina e todos os tipos de outras chances de sorte, mas agora, o Limming na frente deles não era diferente do próprio diabo. Nenhuma quantidade de riqueza ou chances de sorte era tão valiosa comparando com suas vidas. No entanto, eles não correram por muito tempo quando descobriram uma verdade desesperadora que tirou todas as suas esperanças. Todo o grande templo foi bloqueado pela grande formação de matriz da filial do reino divino de Azura na montanha do declive acentuado. Eles não podiam sair. Abra! Por favor, aprecie-se e abram-nã. Muitos dos jovens artistas marciais começaram a gritar a plenos punões e havia até alguns artistas marciais que começaram a lançar ataques contra a formação de matriz. Mas muito menos eles, mesmo Limming, que era habilidoso quanto às formações de matrizes do imperiador demônio, ainda precisava de dez tempos de respiração para passar por ela. Parem de entrar em pânico. Utilizem a matriz assassina do grande templo. O mestre do salão Situ gritou ao ver a situação fora de controle. Vários protetores da filial do reino divino de Azura já estavam de pé acima das runas criadoras da matriz. Nesse momento, Limming nem se incomodou em olhar para eles. Ele apenas sacudiu os dedos e três flechas condensadas com ar e verdadeira essência se fundiram com seu espírito de batalha e dispararam. Essas flechas condensadas com ar e verdadeira essência eram silenciosas e invisíveis. Com seu espírito de batalha no grande sucesso do nível bronze ligado a elas e com o apoio de seus conceitos, essas flechas condensadas com ar e verdadeira essência eram equivalentes ao ataque total de uma potência na terceira ou quarta etapa da destruição da vida usando um tesouro de grau celestial. Com dois sons de Peng Peng, duas das flechas condensadas com ar e verdadeira essência passaram pelo dantian dos artistas marciais Reino Divino de Azura no reino núcleo rotativo, que estavam de pé sobre as runas da matriz. A energia do espírito de batalha explodiu de dentro de seu dantian, fazendo com que seu núcleo de cristal rotativo se quebrasse. Ambas as pessoas morreram instantaneamente no local. Quanto ao último e mais forte artista marcial, que estava na primeira etapa da destruição da vida, ele rugiu alto, recondo enquanto pegava uma espada tesouro de grau terra de nível alto e cortava a flecha condensada com ar e verdadeira essência. No entanto, com um som caixa, esse tesouro de grau terra de nível alto foi quebrado pela flecha condensada com ar e verdadeira essência. Ela não diminuiu a velocidade, perfurando a verdadeira essência protetora do artista marcial antes de perfurar sua cabeça, fazendo com que uma chuva de sangue se espalhasse. Em um instante, o mar espiritual daquele artista marcial na primeira etapa da destruição da vida foi completamente destruído pela flecha condensada com ar e verdadeira essência.